Seguinte, hoje aqui no mundo do Minecraft a gente consegue criar ferramentas e armaduras de mobs, exatamente isso, se a gente fundir, ou melhor, se a gente combinar algumas coisas com mobs, a gente pode criar itens exclusivos aqui no jogo, olha só que épico, então vamos lá, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no meu canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo épico que sai todos os dias aqui. E também faz o seguinte, olha, já comenta aqui, Rubinho, 1 milhão, e se você é novo, saiba que a gente está na correria para chegar no 1 milhão de inscritos, então você pode ajudar se inscrevendo aí no canal e acompanhando os vídeos, beleza? Vamos lá, eu já separei aqui um baúzinho para a gente com vários itens de mobs, galera, exatamente isso, e dá só uma olhada nisso, temos aqui muitos itens de mobs, O primeiro que eu vou começar é a espada de peixe, olha isso daqui, cara, é literalmente um peixe, e eu vou colocar agora aqui para a gente também, lógico, que um zumbizão, né, para a gente já testar a nossa espadona de peixe Vem, seu zumbi, toma, nossa, essa espada de peixe é horrível, ela é muito ruim, cara, não dá para fazer nada, literalmente eu estou batendo no zumbi com um peixe, olha, o bom que ele dropou uma cenourinha, a gente já vai comer ela aqui, beleza, cara, a nossa espada de peixe não é muito boa não, vocês viram, né, porque, ó, se a gente derrotar dois zumbis, já era, ela vai quebrar, cara, Ela quebra muito rápido, e eu estou dando crítico em todos, isso só deu para derrotar dois zumbizinhos, vocês viram isso? Que espadinha mais maluca, então a gente pescou a espada de peixe Vamos para a próxima, nós temos aqui a picareta de aranha, picareta de olho de aranha, dá uma olhada que da hora, épica demais, agora a gente pode simplesmente colocar aqui, ó, essas pedras aqui no chão e dá para a gente testar Ah não, picareta de olho de aranha, você é a pior picareta de todas, será que a gente consegue quebrar ouro com ela? Vamos testar, picaretinha do ouro, galera, ela literalmente não quebra o ouro, ela é muito ruim, essa picareta de olho de aranha não deveria existir, olha isso aqui, nossa, demora muito tempo Tá, quebrei, quebrei, vamos tirar ela, vamos colocar tudo aqui de grama de novo, cara, literalmente nunca faça a picareta de olho de aranha, ela é horrível, e literalmente ela é bem ruim, galera Então, ó, picareta de olho de aranha, vai para lá, eu estou fora, beleza? Vamos para mais uma sessão de itens, e agora nós temos aqui os itens de enderman, galera, olha que da hora Capacete, peitoral, botinha e calça de enderman, e a gente é, literalmente, um enderman agora, e eu vou pegar aqui também para a gente, ó, enderpeel, vamos pegar aqui, ó, enderpeel, peraí, deixa eu conseguir Enderpeel, beleza? Vamos pegar 16, se a gente tiver enderpeel, não, 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 olha, eu esqueci de mostrar o poder que o enderman tem, se eu agachar, eu consigo jogar um enderpeel Vocês estão vendo, ó, eu nem estou usando esses aqui, deixa eu jogar esses aqui fora, beleza? Ai, que é isso? Ó, vamos jogar para lá, ó, tira a espada da mão também Vamos colocar dificuldade zero, claro, e ó, a gente agacha e joga, joguei duas, sem querer, joguei duas sem querer, beleza, vamos dar a spawn point aqui, vamos lá, ó, vou agachar e vocês vão ver que vai funcionar de novo Uou, enderpeel indo, ela foi, haha, da hora, né, cara, eu particularmente acho muito legal isso aqui, porque, tipo, você está fugindo, você pode jogar Enderpeel para lá, fingir que vem pela água e já sumiu, cara, você literalmente sumiu, ninguém vai descobrir aonde você está, e você pode chegar ali, ó, em cima da crafting gigante Pum, vai, joga enderpeel, joga enderpeel, aí, foi, nossa, agora foi três enderpeels de uma vez E também dá para a gente usar a nossa espada como uma lançadora de enderpeel, ó, vamos pegar aqui de novo as enderpeels e a gente joga, beleza, viu? É bem legal, é bem bacana, só que a gente tem que testar também, né, claro, com toda certeza, contra o zumbizão Zumbi de teste, pode vir, toma, e toma, olha, dois hits a gente derrota um zumbi, cara, isso é uma espada boa Um, e dois, tá, foi dois com crítico, vamos ver sem crítico, ó, um hit, dois hits, três, tá, três hits ainda está bem legal, tá bem legal Três hits com a espada de enderman e você já está feito, maravilha, né, vamos dar barra clear aqui, porque o item de enderman é legal Mas a gente ainda tem vários aqui dentro para testar Temos agora aqui a nossa flecha de creeper, galera, olha isso, cara, que bonitinha Cabeça de creeper e temos aqui um arco e flecha de creeper Obviamente que quando a gente atira, olha o que acontece, bum, bum, nossa, ela explode tudo Não é uma explosão muito grande, mas a gente tem essa explosãozinha bem bacana e bem legal aqui, né, que dá para, ó, sei lá, trolar seu amigo Vai na casa dele, mira lá em cima e você vai conseguir explodir tudo, olha isso Uau, épico, né, épico demais O grande problema é que, tipo assim, a gente só consegue ver a flecha indo se você mirar no último volume, tá vendo, ó, se você mirar no último volume, você consegue ver ela indo até lá Se você mirar menos, ó, não, deu para ver agora Ah, agora eu estou conseguindo ver, olha que da hora Ela é muito útil, sei lá, por exemplo, você está correndo assim, ó, aí você, pum, uau, consegue dar uma escapada, cara, você consegue dar uma fugida bem rápida com ela Ou então, atirar nos seus inimigos, né, por exemplo, é mais útil ainda Vamos colocar aqui para a gente um esqueleto Vem, esqueletão, vem na batalha contra mim Toma Uau, explodi o esqueleto Essa foi fácil, vamos colocar aqui de noite, né, porque o esqueleto tem que ter uma vantagenzinha para ficar de noite E a gente fica de noite aqui e vem, esqueletão, toma, muito cuidado Pum Nossa, de primeira, galera, de primeira a gente derrotou o esqueleto Beleza, temos aqui a nossa ferramenta, né, de Creeper, que é bem da hora Eu, particularmente, gosto demais, acho ela bem bonitona, mas a gente tem algumas outras aqui ainda Então vamos deixar, ó, nossa ferramenta de Creeper aqui no chão Como ela é bem legal, eu vou deixar ela aqui, ó Vamos virar o nosso Creeperzinho para cá e nosso arco para lá Beleza Temos aqui agora o nosso arco de zumbi, galera Olha isso daqui, que da hora, cara É a textura, literalmente, de um zumbi E o que esse arco de zumbi faz, Rubinho? Ele consegue dar veneno, galera, nos mobs, ó Fica olhando Ele vai começar a levar dano Fora o dano do fogo, ele começa a levar dano de veneno Então vamos deixar de noite de novo E aí vamos colocar aqui um esqueleto Ó, esqueletão, toma! Ó, ele vai levar dano de veneno, quer ver? O que é isso? Será que não funciona? Não funciona veneno no esqueleto Acabei de descobrir isso Toma, esqueleto! Porque ele já foi morto, né, cara? Então não funciona nele Que da hora! Beleza Será que funciona na bruxa? Vamos testar? Vamos testar a bruxa Ai, bruxinha feia! Também, tipo assim, ela trabalha com poções, né? Então pode ser... Olha lá, nela funciona, hein? Nela funciona! Toma! Nossa! E ela é forte, cara A bruxa, ela é muito forte Toma! Beleza, derrotei Da hora, né? Gostei demais Esse daqui é um arco de zumbi Que é bem legal Também, basicamente, ele é um arco que vai dar veneno nos outros, né? Então ele é bem da hora Gostei demais Vamos deixar ele aqui no cantinho E agora, vamos testar mais um, galera Vamos pegar aqui dentro A maçã de Blaze, cara Maçã de Blaze Blaze é aquele monstro lá do Nether Vamos testar o que ela faz, ó Comi Ela dá resistência ao fogo Ah, legal, cara Legal, então, ó Se a gente vier aqui Colocar um negocinho de lava A gente consegue nadar na lava Com a maçã de Blaze Épico, né? Épico demais Pra falar a verdade Vamos tirar aqui o nosso foguinho Bacana, legal Bem simples E agora a gente tem aqui A espada de Wither, galera Pra fazer essa espada aqui É bem complicada Porque, basicamente, você vai precisar De, tipo, cabeças de Wither E muitas coisas desse tipo Vamos colocar aqui um esqueleto E, ó Um hit nele, ele morre, cara Um hit, ele já era Por quê? E ainda de armadura, ó Porque ele pega os efeitos do esqueleto, galera Ó o zumbi Vem, zumbi Toma Nossa, cara Isso aqui é muito forte É até errado utilizar isso Vamos ver contra a bruxa, ó Toma Nossa Dois hits na bruxa Cara Literalmente Isso é muito forte É uma espada de Wither Tem até três cabeças ali Tá vendo? E, particularmente É o meu item preferido De todos eles Porque é muito forte E eu gosto, né De espadas OP Desse jeito Beleza? Vamos pra mais um E agora nós temos aqui Os itens de dragão, galera Olha isso Os itens do dragão Do Ender Dragon A picareta Temos a espada E temos o machado Vamos testar primeiro aqui o machado Vamos ver se ele é bonzinho, ó É, ele quebra assim Até que um pouco bem rápido, né E tal Só que ele não é Grande coisa E olha O que eu achei legal É que ele quebra Destrói a árvore rapidinho, olha Quando a gente quebra isso aqui Olha isso A árvore some rapidinho Que da hora Gostei, gostei, gostei Vamos colocar aqui, ó Barra, barra Replace 1 Vamos testar a picareta É uma picareta até que bem rápida Legal Bacana Mas não é lá grande coisa, né Galera Vamos ver se ela quebra ouro Ouro ela quebra Vamos ver se ela quebra também O diamante Vamos testar Olha, ela quebra diamante E será que ela quebra A obsidian Vamos ver, galera Será que demora Obsidian Olha Ela é bem rápida, cara Até que ela é Bem rápida Essa picaretinha De Ender Dragon E também tem que ser, né, cara Porque é uma picareta Bem rara de conseguir Galera Temos também a espada Vamos testar como que é Essa espada aqui Então vamos colocar já aqui, ó Uma bruxinha Vem cá Toma Toma E toma Nossa Três hits na bruxa Beleza Três hits na bruxa No esqueleto Com armadura, hein Esqueleto com armadura Um Nossa Dois Três Que isso? Esqueleto com armadura Tá forte O esqueleto com armadura Tá muito forte E agora No zumbi, galera Vamos testar aqui No zumbizão Cadê zumbizão? Não tem zumbi? Eu coloquei Tá, aqui zumbi Vem Pum Pum Ah, dois hits também Galera Muito épico, né? Se você gostou desse vídeo Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal E ativa o sininho Para não perder Mais vídeos legais Como esse E comenta aí Qual dos itens de mob Foram os seus itens preferidos Também, tá bom? É isso Falou E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau